Ai, tudo bem, não é bom? Tudo, 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 tudo. Ai, eu tô falando que vai ser na gravação aqui mesmo. Ué, cadê o Jordan? E a gente? É mesmo? Olha eles ali. Vocês estão laborando? Como foi que isso aconteceu? Calma, é só um instante, e vamos contar como tudo aconteceu. No começo, eu não percebi Um amigo que encontrei Que amava servir ao Senhor Uma pessoa em que confie Um dia é o Espírito, Senhor E a pessoa certa, Ele mostrou Fale mais, fale mais Qual pode ser que dá? Fale mais, fale mais Em Deus tem outra hora Um dia é o Espírito, Senhor Fale mais, fale mais O Senhor é o Espírito, Senhor E a pessoa certa, Ele mostrou O Senhor é o Espírito, Senhor E a pessoa certa, Ele mostrou Fale mais Fale mais, fale mais Fale mais, fale mais O Senhor é o Espírito, Senhor Fale mais, fale mais E o Senhor é o Espírito, Senhor E a pessoa certa, Ele mostrou Fale mais Fale mais Fale mais, fale mais E o Senhor é o Espírito, Senhor E a pessoa certa, Ele mostrou Fale mais Fale mais, fale mais Fale mais, fale mais Qual pode ser que dá? Fale mais, fale mais E o Senhor é o Espírito E a pessoa certa, Ele mostrou E a pessoa certa... As mãos de Deus O pedido Ele me fez Paz e luz Por ouvir o sim Mas eu não vou Alvará o Senhor Foi fiel e esperei O Senhor E toda a sua serva Ele mostrou Vale mais, vale mais Eu não posso encontrar Para me abraçar De ver o Senhor Só noite em todos Não parece nada Na palavra Nos vazia Um casal Que é de verdade Um compromisso E santidade De ver o Senhor Não quero ouvir Saberé Esperar Que deve Para eu ser 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 Para eu ser